MÚSICA O Prédio Azul, mais um caso para o DPA Episódio de hoje, Matinta Pereira Ué, tá entrando pombo aqui, é? Eu, hein? Brincadeira, né? Só pra aumentar o meu serviço Quem é que aguenta? Epa! Mas isso aqui não é pena de pombo, não Olha, Santinha Só pode ser Só pode ser Matinta Pereira Socorro Ah, Bento, eu pisquei pra você Você devia ter morrido Eu sou o assassino do jogo, vai Ah, assim não vale E você se entregou Desse jeito não dá pra brincar Foi mal, galera Eu nem prestei atenção Eu disse que era mais fácil jogar bolinha de gude Ô, ô, galerinha Parem com tudo Corram pra casa de vocês e se tranquem lá Peraí, Severino, calma O que aconteceu? É, é, é a Matinta Pereira Ela tá chegando Ela tá rondando a área Matinta Pereira? Ela mesma Mas quem é ela, Severino? Ela é malvada? Bom, não, não Ela só fica má quando Quando não ganha presente Cada família tem que deixar um presente na porta de casa Caso contrário Ela pode levar uma criança Sinistro É Então ela é uma bruxa? Não, bruxa não Ela pode tomar forma de um pássaro gorento E costuma deixar apenas pelo caminho Ah, vocês não vão acreditar no que ele tá falando, né? Isso é uma lenda É a história Não, não, não é lenda não, Bento É verdade verdadeira Houve um tempo na minha terra Que um menino sumiu E minha mãe disse que tinha sido a Matinta Pereira Jura? E foi frosado? É, eu não fui atrás pra ver, né? Eu tava morrendo de medo Aliás, é um medo que me persegue até hoje Severino O que foi? Que pena essa daqui É dela É da Matinta Pereira Vamos, galerinha Corram Corram pra casa de vocês Vamos Se tranquem lá e só saem de lá depois com avisar Vamos, Bento Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos O que é que é isso? Não tem medo O Severino tá grilado com esse negócio de Matinta Pereira Ele acredita mesmo nessa lenda Mas vai que não é lenda É verdade A gente tem que perguntar pro Teobaldo Se ele sabe alguma coisa sobre essa Matinta Pereira Vamos lá falar com ele Teobaldo Ai, que susto! A gente precisa da sua ajuda. Eu tava aqui todo concentrado fazendo um colar de sininhos pra minha querida Leocádia e agora eu vou ter que começar tudo de novo. Desculpa. É que é importante. A gente pode ler seu livro de monstros? Podem, mas por quê? Tem algum ser aterrorizante especificamente assustando vocês? Isso é uma besteira que o Severino inventou. Não é besteira nada. Tá aqui, ó. Ô, Teobaldo, responde pra gente. Matinta Pereira, existe mesmo? Mas é claro que existe. Por quê? Ela está aqui pelo prédio? O Severino cismou que ela tá rondando o prédio. Até mostrou essa pena pra gente. Ele disse que a gente tem que deixar presente na porta de casa. Senão ela pode ficar brava e querer levando de nós. É isso mesmo. Então corram pra casa e preparem os seus presentes. Uma vez os pais de João e Maria não deixaram. E eles foram levados pra floresta de novo. Isso é besteira. Eu tenho certeza. Pelo sim, pelo não, Bento. É melhor não bobear. Vamos, galera. Matinta Pereira aqui no prédio. Melhor eu tomar umas providências também. Tchau, amigos. Eu vou resolver o que eu vou dar de presente pra Matinta Pereira. Tchau. Será que a Matinta aceita comida como presente? Sério que você tá acreditando nessa história, Pipo? O Severino viu, o Teobaldo registrou no livro de monstros dele e a gente ainda tem essa pena aqui. Ah, um pombo pode ter deixado cair. Bento, eu prefiro não arriscar. Vai que ela leva um de nós. Quer saber? Eu não vou dar presente nenhum e eu aposto que ninguém vai me levar. Sei que sabe, hein? Sei que sabe. A gente pode dar aquela sua boneca velha, né, filha? Boa ideia! Mas será que isso vai ser suficiente? Então a gente pode aproveitar e dar alguns bichinhos de pelos centígros. É isso mesmo, meninas. É quanto mais presentes, melhor pra não ter problema com a Matinta Pereira. Agora, vamos lá. Andem logo, preparem tudo porque a fera tá rondando o prédio. Por favor, por favor. Filha! Alô? Hedrolena, tudo bem? A senhora já ouviu falar da Matinta Pereira? Pois é. A coisa é séria, hein? Tá bom, Severino, tá bom. Pode deixar que eu vou preparar, tá? Obrigada. Vitor. Vitorzinho. O Severino acabou de me dizer que a Matinta Pereira tá rondando aqui o prédio. A gente precisa preparar um presente pra ela pra ela não levar o Bento. Mas... 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 mas isso é uma lenda, Leninha. Ah, imagina. Olha, eu preciso preparar minha aula, hã? Eu não tenho tempo pra perder com essas besteiras. Besteira. Besteira? Mas eu tô preocupada com a segurança do meu filho. Porque se... porque se alguém levar o meu Bento, eu nem sei. Eu sou capaz de ficar louca. Meu amor, meu amor. Essa tal Matinta Pereira... Ela não existe. Ah, fica tranquila. Relaxa. Não existe mesmo. Eu nunca vi. Se existe ou não existe, eu não tô preocupada com isso. Eu vou arriscar? Bento, separa um brinquedo pra ela agora. Vai. Papai, você pode avisar a mamãe que isso não é nada científico? Isso é. Ah, e custa prevenir? Você tem um monte de brinquedo antigo. Pega um lá, meu filho. Se você não escolher, eu vou escolher. Ô, meu filho. Meu filho, quando a sua mãe cisma, é melhor não discutir. Escolha aí qualquer brinquedo, vai. Qualquer brinquedinha. Tá bom. Pra eu provar pra vocês que eu não acredito nessa tal história, eu vou pôr no saco a luneta que o papai me deu. Não, não. Não, peraí, meu filho. Mas essa luneta é caríssima. Ai, meu filho, você tem certeza? Eu vou mostrar pra vocês que eu não acredito nessa tal de Matinta. É, é. Eu também não. Tá certo. Então, um salaminho, um pote de molho de tomate. Pra quem que vocês vão doar isso mesmo, hein? Ô, pai, eu já falei que não é doação. É prevenção. A Matinta Pereira tá rondando o prédio. E o Severino disse que tinha que ser brinquedo. Só comida não vale. Ah, Matinta Pereira, né? Toma aqui minha bola. Ah, tá. Então, a bola. Ah, até o seu chocalho de quando era bebê. E o que mais? Aproveita e coloca esse carrinho velho. Ok. Esse carrinho. Pronto. Missão cumprida. Agora, vamos preparar o almoço. Vamos? Tchau, Lili. Eu gostava tanto dessa boneca. Você tem outras, filha? Pode dar. Pode dar. Severino, você sabe se a Matinta Pereira brinca com nossos brinquedos? Não sei. Talvez. Eu vi. Eu acho que eu vi. O que você viu? Toda coberta de pena preta tá lá no pátio. Pena preta? Ah, minha santinha. Só pode ser ela. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Filha, vamos pra casa. Deixa esses presentes aí. Isso, fogo. Ah, minha santinha. Então, prometida, já decidiu que vai dar de presente pra Matinta Pereira? Eu? Não vou dar nada. Eu não sou criança. É, mas é bom você prevenir, não acha? Você quer saber de uma coisa? Essa Matinta Pereira é uma confiscadora de brinquedos pior do que eu. Eu dei esse meu sapato verde que tem mais de 500 anos. Nossa, você devia mandar isso daí pro museu, não é? E o que você vai dar? Ah, o candelado? Não, jamais. Os livros? Não, eu vou guardar esses livros. Não, não fala. Não, não, nunca. Mas, Leocádia, você precisa desapegar pra poder dar alguma coisa. É verdade, prometida. Agora só falta você. Mas eu não tenho nada que seja indispensável na minha vida, vó. Que tal essa caixinha de madeira que não tem nada dentro? Não, não, de jeito nenhum. Essa caixinha tem valor sentimental. Eu ganhei há muitos e muitos anos atrás, de um... Deixa pra lá. Dá logo essa velharia, Leocádia. Não dou. Não dou, não dou, não dou. Tá bom, eu já entendi. Então, eu dou por você. Eu vou dar esse presente que eu fiz pra você. Ah, eu quero. Um colar de sininhos. Eu quero. Toma, obrigado, peguei, voltei de volta no saco. Você já fez a sua doação pra Matinta Pereira. Pronto. Essa Matinta Pereira ganha mais presente do que eu? O que que é isso? Quem ela pensa que ela é? Fulgada. Tchau, 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 tchau. Galera, eu não acredito que vocês me tiraram da cama só por causa dessa lenda. Ai, pra mim, Matinta Pereira não é só uma lenda, tá bom, Bento? Eu tô pronto pra tirar uma foto dela e provar que ela existe. É, eu também acho que ela é real. A minha mãe viu e ficou assustadona. Galera, a gente precisa tirar logo essa história limpo. E essa é mais uma missão para os simbatíveis. Os invencíveis. Os lendários detetives do Prédio Azul. Nada da Matinta Pereira. Cadê essa figura? Eu avisei que essa tal de Matinta Pereira era uma lenda. E quer saber? Cansei, eu cansei de esperar. Não quero mais esperar. Bento, ah, 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 ah. Ah, o quê? Ah, não chuta! Ah, 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 ah Vou lá atirar, que eu já volto. Ufa, cheguei antes da mantinta. Agora, pelo que eu troco a luneta? Socorro! Socorro! Sol, você ouviu isso? Ouvi. Só pode ser ela. Ela deve ter chegado voando por aqui. E agora, onde será que ela tá? Será que ela subiu pra algum andar? Nem brinca. O Bento! Ai, você acha que ele tá demorando demais? Olha, eu acho. Essa hora, ele já devia ter voltado. Muito estranho. Será que... Sol, vamos até lá, vamos! Dona Lena, cadê o Bento? Acho que ele tá lá no quarto, dormindo. Ô, Lena, o que foi? Ô, galerinha, o que aconteceu? É que o Bento veio tirar uma luneta do saco de presentes. E aí... Parece que ele desapareceu. O quê? O quê? O quê? Pitor, Pitor, vai lá ver se o Bento tá lá no quarto. Vai lá, vai lá, por favor. Deixa eu comer. Crianças, eu escutei assim uns barulhos estranhos. O quê que tá acontecendo? É uma tinta. Ela tá aqui. A gente só não sabe onde. Cadê o saco com o presente, dona Lena? O saco tava aqui. Tava aqui e sumiu. E o saco era grande ou pequeno? O saco... O saco era assim, grandão. Assim, amarelo, bem grandão. Ô, Leninha, o Bento não tá lá no quarto, não? Onde é que ele foi? Não fala... Não fala isso. Cadê meu filho? É... Calma, calma, dona Lena. A gente vai atrás dele. Vai, vai. Calma. 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 Essa não! Os brinquedos que eu confisquei, eu levei anos para fazer essa coleção! Você ouviu isso? Assustador! Parece que ela tá por perto. Perto demais! Antes de vir pra casa. Não, Sol, pensa bem. Vamos investigar, porque é pelo bem do Bento. Vamos. Tá bom, mas só porque é o Bento. Tá, vamos, vamos. Ela! Ela tá nem fazendo o saco preto. Calma, Sol, eu fotografei. A gente ainda tem uma chance. Porque o saco do Bento, ele era amarelo. Então, a gente tem que achar o nosso amigo o quanto antes. Vamos. Ai, minha santinha. Todo mundo aqui já deixou presente. Vai embora, por favor. Vai embora! Ai, minha plantinha. Vai embora daqui. Deixa nossas crianças em paz, por favor. Ai, minha santinha. Ai, minha santinha. Ela foi embora. Acho que ela desistiu. Ai, meu Deus. Cadê a Sol? Cadê a Sol? Tem que avisar a Sissi. Alô? Cicizinha? Ô, meu amor. Dá uma olhadinha aí, vê se a Solzinha tá dormindo tranquilinha, protegida. Por favor. Eu espero, eu espero, eu espero. O quê? Como assim ela não tá? Ela não tá em casa? Ai, minha santinha. Ela não tá em casa. Olha! A pulseira de continhas que eu fiz pra minha boneca. Sol, vem aqui. Escuta só. Deixa eu... Vem de lá de cima. Uau! Altos presentes. Uma boneca maneira. Mas o que foi isso? Socorro! A sobração! Não! Os amarelos são malucos. Eles roubaram os sacos que eu e você íamos dar pra uma tinta. Sério? E agora? Agora é eles que se resolvam com ela. Ei! Me tirem daqui! Você ouviu isso? Me tirem daqui! Me tirem daqui! Dê lá. Pinto, meu amigão! Você voltou! Amigos, se eu não fosse por vocês, hein? Pode contar com a gente sempre. Vocês tinham razão. A matinta existe mesmo? É claro que existe. Viu? Quem tem que ficar de pão sem andar? Não. O que é você que é? Vai! Viu? 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 Ela levou minha caixa, levou meus brinquedos, levou o gulag que você fez pra mim. Pelo menos ela não te levou, né, minha prometida? Ué, mas ela não leva só criança? E você não é uma eterna criança, Leocádia? Idade mental de cinco anos. Agora eu acho que você só se salvou porque Teobaldo deixou um presente seu pra uma tinta. Mas depois ela veio aqui atrás demais. Aquela confiscadora gananciosa levou vários dos meus brinquedos. Eu tinha gostado tanto daquele colar que você tinha feito pra mim. Faz outro pra mim, faz, se faz. Mas eu já fiz. Olha a minha prometida, olha. Ah, que lindo! Eu mereço um beijinho de boa noite. Não acha? Tá tarde, vou dormir. Mas foda uma coisa dessa. Mas que mal agradecida. Quanto mais difícil, mais é o gamo. Avança como um trem, não gosta de ninguém. Criança ou neném, ela nunca faz o bem. Não tem namoradão perto da vizinhança. Sua esperança é viver o papelão. A bruxa fala, 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 fala. A bruxa é maior, mala, mala. Pra se livrar desse baú. Deve te ver, deixa o pé do azul. Pra se livrar desse baú. Transcrição e Legendas Pedro Negri